Pessoal do oitavo ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje nós vamos trabalhar o restante do nosso capítulo 11, que fala do segundo reinado. Hoje a gente vai falar um pouco da economia e da sociedade no segundo reinado aqui no Brasil, no período imperial. Vamos lá começar então. Aí no livro de vocês, quando se fala em cultura e economia e sociedade do segundo reinado também, a gente fala aí de uma transformação gradual a partir da introdução do café. Ou seja, a economia que vai, digamos assim, ser bastante importante, que até hoje é, para o Brasil, é justamente a produção, a lavoura de café. Permanece as estruturas produtivas, o Brasil continua sendo um país agroexportador, nessa época ainda era escravista, mesmo aí no século XIX, com pressão para o fim da escravidão, ainda temos ainda uma estrutura escravista, uma estrutura patriarcal também. E o café vai despontar aí como o terceiro grande ciclo, a terceira grande economia da história do Brasil. A gente já viu aí, ao longo da história do Brasil, a cana-de-açúcar, a mineração e agora o café, ele desponta aí como uma atividade econômica muito importante nesse momento. E a partir disso, há transformações aí no âmbito administrativo, político e econômico. O café vai, digamos, elevar o Brasil aí a uma categoria muito importante perante o mundo aí, perante a produção. Então, quando se fala em economia, nesse momento a gente fala sempre da economia do café, que teve uma grande aceitação pelo mercado. Esse café, ele começou a ser produzido, plantado e explorado aqui na região do Oeste Paulista, na região aí do Vale do Paraíba, que é uma região de divisa com o Rio de Janeiro. Então, você tem uma deslocação aí, um deslocamento, perdão, do eixo econômico, que antes estava no Nordeste, ou então no centro, mais ao centro aí do Brasil, com a mineração, e aí foi deslocado para o Sudeste. A gente entende hoje que o São Paulo é o estado, é a cidade aí, o estado com maior riqueza, mais rico do Brasil, desde essa época, porque o café foi introduzido e foi bem aceito aqui nesse momento, tá? A partir da região do Vale do Paraíba, tá? Que acabou gerando justamente a expansão desse café para o restante onde hoje é o estado de São Paulo, tá? O solo e o clima favorável para isso, tá? E, inicialmente, o café, ele foi plantado, né? Explorado pelos escravos, né? Utilizou-se a mão de obra escrava. Mas devido à pressão inglesa, tá? Devido à pressão inglesa aqui, você tem a gradual mudança, a gradual transformação do trabalho escravo para o assalariado. E aí você entende que começam as primeiras grandes imigrações para o Brasil em busca desse trabalho para substituir o trabalho escravo, tá? Então, você evidencia também o crescimento do Oeste Paulista, porque ele ficou somente na região de divisa. Então, vocês podem ver aí no mapa, tá? O café se expandiu aos poucos aí para o restante dessa região, tá? E aí você tem a formação, galera, de uma nova classe, de novo grupo aí de elite, que era justamente a chamada burguesia do café, né? Eram grandes fazendeiros, plantadores de café, que se diferenciavam dos demais. Por quê? Os outros grandes fazendeiros, tá? Eles utilizavam latifúndio, né? Na área rural, mas eles não investiam. Eles somente enriqueciam, mas não investiam. E os barões do café, como também era conhecido, eles começam a perceber que era preciso também investir na estrutura da região para que essa produção continuasse. Então, houve um grande, digamos assim, uma grande modernização, né? A partir dos, parte dos lucros do café aqui, esses grandes fazendeiros, essa elite aqui, cafeeira, vamos dizer assim, começou a investir em estradas de ferro, começou a investir em indústrias, em melhoramento das cidades, né? Em modernização, porque eles acreditavam que dessa maneira o café também iria se consolidar e daria para produzir mais. Então, é uma elite diferenciada porque eles começaram a investir parte dos seus lucros na infraestrutura das suas cidades, tá? Esses grandes barões do café. Olha aí, ó. E aí você tem um surto da industrialização nesse momento, né? A partir do dinheiro do café, como eu falei para vocês, parte do lucro que era da produção do café foi justamente feito mudanças, melhorias, tá? na estrutura aí das cidades, das regiões produtoras de café. E aí você vê a introdução, como eu falei para vocês, da modernidade, nesse momento aqui no Brasil, tá? Então, veja bem. Esse surto de industrialização foi favorecido pelas taxas de importação. O que foi que aconteceu? O governo também começou a incentivar, ok? Essa grande produção. E em 1844, foi aprovada uma tarifa, uma lei chamada Tarifa Alves Branco, que dizia o seguinte, que a partir desse momento, os preços dos produtos importados começam a teriam seus impostos aumentados. Aumentaria o imposto, tá? De produtos industrializados. E dessa maneira, pessoal, esse imposto também, o dinheiro desse imposto, serviria para melhorar a estrutura do Brasil, dessas regiões, e era uma forma de deixar mais caros os produtos de fora e valorizar os produtos internos. Se os produtos de fora são mais caros, então as pessoas vão começar a comprar os produtos da própria indústria brasileira, tá? Esse pequeno período aí do surto da industrialização, tá? Aumentou bastante os impostos de produtos ingleses, por exemplo, né? Que eram produtos já industrializados que chegavam no Brasil, ok? Produtos, digamos, que não se tinha aqui produzido no Brasil, o imposto aumentou para 30%. Agora, produtos que o Brasil produzia, roupa, calçado, enfim, que era também importado, esse imposto aumentou 60%, né? Em cima do preço. Quer dizer que deixou bastante caros esses produtos, ok? E isso fez com que a preferência pelos produtos nacionais fosse maior, tá? Essa tarifa da Alves Branco aumentou o preço, que era uma forma de valorizar a indústria brasileira nesse momento. Essa indústria, tá? Essa modernização que foi proporcionada com o lucro do café, que era o produto mais importante desse momento e que até hoje é o produto mais exportado do Brasil, tá? Então, veja bem, quando se fala em industrialização, tá? Esse surto industrial aqui no Brasil, tá? Você tem essa tarifa como evidência, uma valorização. E esse cara aqui, tá? O chamado Barão de Mauá, né? Esse cara, o Irineu Evangelista de Souza, ele era um liberal abolicionista. Ele foi um dos caras que investiu maciçamente na modernização de São Paulo, tá? Ele foi um deputado pelo Rio Grande do Sul, mas ele também atuava naquela região do Sudeste, né? E muitas das vezes, seu próprio dinheiro ele tirava, né? Que ele era também um fazendeiro de café, para investir em infraestrutura, tá? Teve ameaça dos cafeicultores, por quê? Porque ele era abolicionista, né? Então, ele não... ele era contra, ele era favorável ao fim da escravidão. Por isso que outros cafeicultores não aceitavam muito as suas medidas, tá? Não teve o apoio do Estado, então quer dizer que suas empresas, as estradas de ferro que ele introduziu no Brasil, foi por conta própria, tá? Ele participou desse primeiro grande surto industrial e ele foi um cara muito importante para a história do Brasil, que ele foi um dos primeiros a tentar modernizar o Brasil nesse período, tá bom? E aí, galera, olha aqui, ó. Esse quadro que eu estou colocando aqui para vocês é justamente as mercadorias exportadas pelo Brasil de 1821, na época lá já indo para a independência do Brasil, até os anos 1900, tá? Percebam que o café ainda estava em baixa, lá em 1821 ainda se tinha o açúcar, tá? Como um dos maiores produtos exportados, juntamente com o algodão, né? Com o passar do tempo, essas produções de açúcar, algodão e os demais começam a baixar, tá? E aí, o que você percebe lá no finalzinho, na penúltima linha e na última linha, galera? De 1881 até 1890. Quais foram os dois grandes produtos aí que cresceram com o tempo? Primeiramente, o café, maior parte, a maior, mais da metade da exportação já era o café, tá? E em segundo lugar, a borracha, né? Isso quer dizer o quê? Que enquanto que lá no Sudeste se modernizava a partir do dinheiro do café, aqui na Amazônia, a borracha estava, digamos, despontando também. E Belém, Manaus, outras cidades começaram a se modernizar com o dinheiro do lucro da borracha, né? Então, quer dizer que nós estamos trabalhando nesse... Eu acho que vocês vão ver mais isso aí em estudos amazônicos. Ciclo da borracha, não sei se vocês já trabalharam. Acho que a gente já trabalhou, né? Acho que era antes da aposição, a gente trabalhou de forma online o ciclo da borracha, né? E depois gerou a chama da Bela Epoca, né? Que foi a modernização dessas cidades. Que serviu de inspiração para outras capitais do Brasil. Então, o que eu quero dizer para vocês? Entre o século XIX, final do século XIX e início do século XX, dois produtos bastante importantes estavam enriquecendo aí o Brasil. O café, região Sul e Sudeste, região de São Paulo, e a borracha aqui na Amazônia, tá bom? Essa era a situação econômica do Brasil no Segundo Reinado, tá bom? Bora passar aqui para a cultura e sociedade, tá? Quando se fala em cultura e sociedade, a gente fala justamente uma mudança na estrutura social. A partir de que momento essa mudança acontece? A partir da pressão, tanto interna quanto externa, para o fim da escravidão. Por quê? Essa pressão para o fim da escravidão vai fazer o quê, galera? Vai diminuir a aquisição de escravos, a compra de novos escravos, tá? E vai incentivar a imigração de pessoas, de europeus, para o Brasil. E aí você vê, com a chegada de novas pessoas, a mudança na estrutura social, nos hábitos, tá? Na própria estrutura das cidades também, tá? Então você tem essa gradual abolição da escravidão como um dos pontos aí na mudança da sociedade. Devido à pressão inglesa, a partir da aprovação da Lei Bill Aberdeen, que significa justamente a proibição do tráfico de escravos pelo Oceano Atlântico, tá? Com essa lei na Inglaterra, os navios ingleses estavam autorizados a interceptarem navios negreiros, tá? Navios que transportassem escravos e apreendessem os navios, tá? Então, dessa maneira, o Brasil parou de adquirir escravos aí desse tráfico negreiro pelo Oceano Atlântico, tráfico externo, né? E aí o Brasil, para não, digamos, não entrar em conflito com a Inglaterra, acaba sendo aprovada em 1850, cinco anos depois, tá? A Lei Eusébio de Queiroz, que oficializa pelo governo brasileiro a proibição da compra de escravos de forma externa, né? A aquisição de escravos aí. Mas por que os ingleses fizeram isso, né? Primeiramente, na época da independência, uma das condições para que a Inglaterra reconhecesse o Brasil independente era que o Brasil fosse, aos poucos, abolindo a escravidão, né? Mas foi deixado de lado e a Inglaterra também não cobrou isso daí. Depois da tarifa Alves Branco, que aumentou o imposto sobre os produtos importados, tá? A Inglaterra teve um grande prejuízo, porque não vendeu tanto mais, né? Os seus produtos ficaram muito caros. E por isso ele retomou novamente essa pressão para acabar com a escravidão, tá? Era uma forma de retaliação pelo que foi feito aí sobre os seus produtos, tá bom? E aí, galera, em 1850 teve a lei Osébio de Queiroz, que a gente vai ver isso daí quando for trabalhar a abolição, tá? Ficou somente evidente o tráfico interno de escravos, de províncias. Geralmente o movimento era o seguinte, venda de escravos do norte e nordeste para o sul e sudeste, ou somente para o sudeste. Por que essa venda de escravos, esse movimento do nordeste para o sudeste? Porque era o sudeste que estava despontando com a economia do café. Então, precisava-se de mão de obra, ok? Então, por isso que eles compravam entre as províncias, comercializavam somente entre as províncias esses escravos. Porém, tem um outro agravante. A vida do escravo é muito curta, era muito curta. No máximo, ele chegava a 40 anos, né? Esse é o escravo mais velho, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer que aos poucos, o número de escravos foi diminuindo. Não estava mais comprando escravo. Então, o que foi que aconteceu, pessoal? Devido a essa diminuição do escravo, do escravo negro africano, houve um incentivo à imigração de trabalhadores europeus para o Brasil, ok? Inicialmente, era uma campanha de imigração feita pelos próprios fazendeiros. Os fazendeiros iam até a Europa, ou então mandavam seu representante, faziam propaganda, oferta de trabalho no Brasil, e eles pagavam todo o custo daquele trabalhador com a sua família para trazerem para o Brasil, para trabalharem nas lavouras do café. Isso daí se chama contrato de parceria. O fazendeiro custeia todas as dívidas, todas as despesas do transporte, roupa, comida, abrigo, e em troca, esse trabalhador europeu pagaria essa dívida com o seu trabalho, com a sua produção. Esse sistema de parceria também, que é chamado, foi um fracasso. Por quê? Primeiramente, a dívida era muito alta, o trabalhador não conseguia se livrar dessa dívida. Em segundo lugar, além da dívida, maus tratos. Aqui nós vivemos numa mentalidade escravista ainda. Quer dizer que o europeu que chegava aqui, ele era tratado como um escravo, ele era chicoteado, ele era cartigado, ele era cobrado, né? E o europeu nessa época não estava mais vivendo essa mentalidade. E isso gerou, galera, insatisfação e fez com que os imigrantes passassem a não vir mais. Diminuiu a imigração aí, né? Devido a essas dívidas, maus tratos, e essa diminuição aí, o sistema de parceria foi um fiasco aqui nesse momento. O sistema de parceria foi inicialmente feito só pelos fazendeiros, tá? Depois o governo viu que a situação estava ficando complicada, né? Estava faltando mão de obra, ele acabou intervindo, ajudando, né? Fazendo propaganda, tá? Para atrair imigrantes. Agora essa ideia de atrair imigrantes já está nas mãos, já está sob a responsabilidade do governo imperial. O que ele ia fazer? Ele ia para a Europa, para os países aí onde se tinha a mão de obra disponível, tá? Fazia propaganda, cartazes sobre o Brasil, tá? E o governo pagava toda a transferência dos trabalhadores e suas famílias para as lavouras do café. Dessa forma, os camponeses não iriam ficar endividados, né? E o que os camponeses iriam fazer? Eles iriam chegar aqui, iriam receber uma terra por doação e iriam produzir, começar a produzir. Inicialmente para a sua subsistência e depois cedir a parte da sua produção para o Estado, para ser exportado. Então, dessa maneira, depois que o governo imperial, perdão, interviu, houve um aumento novamente da imigração, principalmente de alemães e italianos para cá, para o Brasil, tá? Muitas novelas aí da Globo, mesmo antigamente, retratou essa imigração. É uma novela muito antiga, acho que vocês nem chegaram a assistir não, que é Terra Nostra. Passa de vez quando o Canal Viva, que é aquele canal antigo da Globo, né? Que fala justamente, pessoal, desse retrato, dessa imigração de italianos para o Brasil, para trabalhar e ver um café. Ok? Então, há justamente um retorno da imigração a partir da ajuda do governo imperial. Beleza? Mas só que há um medo da elite, tá? De que esses imigrantes começassem a ter posse de terra muito mais do que eles. E o que foi que aconteceu? Eles começaram a pressionar o governo para resolver isso, para limitar a posse desses governantes, perdão, desses imigrantes. E em 1850 também foi criada a chamada Lei de Terras. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa só pode ter aquela terra como direito se mostrar um documento legalizado, assinado por um juiz. E o imigrante ficaria de fora dessa lei porque ele precisava ficar pelo menos três anos trabalhando para assim ter uma posse de terra. E isso fez com que limitasse a posse de terra do imigrante europeu. E isso também, digamos, afirmou muitas fraudes porque muitos documentos começaram a ser falsificados e isso aumentou as posse de grandes fazendeiros lá no sul-sudeste onde se tinha a produção de café. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui nossa aula, a gente só vai falar um pouquinho dessas mudanças aqui nos centros urbanos que é uma coisa bem básica. Digamos, a consequência dessa produção de café, dessa nova riqueza. Houve mudanças sociais a partir do desenvolvimento da economia cafeeira, a partir do desenvolvimento das cidades, da modernização. Com a chegada desses imigrantes europeus, há mudanças de hábito também das pessoas, principalmente da classe média e a elite. Eles começaram a adotar moda e estilo europeu. Mas não só moda, não só estilo. Também você tem, galera, a introdução de cultura, a influência da cultura europeia, como, por exemplo, o romantismo na literatura. E aqui se destacaram Gonçalves Dias e José de Alencar, que era uma nova forma também de se produzir cultura aqui no Brasil. Mas isso daí a gente deixa mais para a parte da literatura que vocês vão ver aí, com certeza. Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Nosso capítulo aí, a gente está fechando aí. Deem uma lida nesse capítulo que vocês têm aí. A gente na próxima a gente vai falar o fim do Segundo Reinado, a crise do Segundo Reinado. Tá bom? E para a missão de vocês dessa semana, eu quero que vocês façam apenas e mandem para mim a página 31. Tá? Somente a página 31, que é justamente uma resposta de acordo com a sua interpretação. Não há nada parecido com o Sacuarema do que o Luzia no poder. Sacuarema e Luzia eram conservadores e liberais no Segundo Reinado. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Nos encontramos na próxima aí. Tchau, tchau. Tchau.